Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do amigo Tarcísio Tec. Vídeo de hoje, eu estou com esse mini processador da marca Lenox, que também não está me patrocinando, mas eu vou fazer para vocês um review após a vinheta. No vídeo de hoje, eu estou com esse mini processador Pratik Lenox, perfeito para quem quer ganhar tempo na cozinha. Ele tem uma alta eficiência, tritura e processa, prático e rápido. E a Lenox te dá um ano de garantia. Vamos abrir aqui o produto. Para ver como é esse processador da Lenox, que dessa vez não é da marca Monjão. Que geralmente, eu faço muito produto com a Monjão, dessa vez estou fazendo esse review aí da Lenox. Quem sabe a Lenox não venha me patrocinar. Ele vem com esse manual de instruções. Recomendações e informações importantes, termos de garantia, blá blá blá. Recomendação para o melhor desempenho. Antes de utilizar pela primeira vez, tá ligado, vamos ver se é p. Antes de utilizar pela primeira vez, limpe a base, tire a tampa, retire as lâminas, a ar. Tudo normal. Tudo com o fio a p. Como deve ser feito. Aqui, ó. Conheça seu mini processador. Orifício para adicionar o óleo. A tampa. Lâmina de corte. Trava de segurança. Botão liga, desliga e pulsar. Jarra. E base do motor. Vamos destrinchar esse trem. Como diz o esmero. Para vermos melhor. Aqui, ó, gente. Ih, é bonitinho, hein? Ele pega até a jarra dele é de um litro e meio. Bem prático. Bem prático. Vamos ver como é que funciona. Hum. Como que eu tiro essa bagaça? Acho que ela é melhor. Ah, tem que girar, galera. Gira aqui. Para ele tirar a parte do orifício. Tom, ó. Está aqui. Essa daqui é a lâmina de corte. E, será que essa jarra solta? Solta. Ela também gira. Solta. Está aqui a jarrinha. E aqui está o... A base do motor. Bem bacana. Vou montar aqui de novo. Girou até instalar. Não tem muita dificuldade. Opa. Acho que eu estou botando errado, hein? E esse lado? Ah, desse lado, ó. Você gira. Ou é desse lado. É desse lado, ó. Para fechar, roda no sentido horário. Para abrir no sentido horário. Então, está aí, galera. Não tenho nada para processar no momento. Para poder ligar ele. Quem sabe, em breve, eu não faço aí um... Shorts. Para poder vocês verem ele processando. Levezinho. Bem bacana, hein? Lenox. Se quiser me patrocinar, você entra lá em contato. Pelo meu e-mail comercial. Que está aí na descrição do vídeo. Vou deixar o link também na descrição. Caso você queira comprar um mini processador desse. Use o meu link aí para dar uma moral. Um grande abraço. Assisita aí. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.